. 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 Fazer assim, Gil. Abre para mim. Não, calma um pouco. Dentro do respeito, só pode abrir. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas eu estou fazendo o meu também. Eu sei. Tem vinte minutos que eu estou aqui, que o rapaz está ali, está Deus, dez e quarenta. Tem quatro horas que eu estou esperando. Vou pegar um negócio aqui, Will. Eu sei, Gil. É culpa sua, não. Eu sei disso, tá? Mas calma um pouquinho. Não, senhor. Eu já estou expressão. Mas calma que eu já estou. Eu lá no portão. Nossa, certinho. Nem me respondeu. O Thiago veio lá. Cadê ele? É. Fazendo isso para você, viu? Não, meu Deus. Thiago, aí, está bom? Vamos, hein? Vou dar uma só rodadinha aí, viu? Rodadinha. Como eu sempre fiz? Vou deixar aí, hein? Não, não precisa me acompanhar não, que eu sei tudo onde que é aqui. Inclusive, onde que é o bebedor, que eu estou morrendo de sede. Não precisa me acompanhar não. Vou fazer meu trabalho aqui, que eu sei que eu tenho que fazer. Respeito vocês, vocês sabem disso. Mas pode deixar que eu faça vocês juntos. Obrigado, viu? Estão me acompanhar? Olha o bebedor. Eu respeito vocês. Eu respeito vocês. Eu fiz isso para vocês. Beleza, obrigado. Vocês que é de esquerda e de direita... Olha aqui, olha. Olha lá, olha. Olha ali. Caminhão-pipo. A quantidade de caminhão-pipo que está ali. Está vendo? Isso aqui é dinheiro vocês. Eu tenho obrigação de fiscalizar isso aqui. Olha aqui a quantidade que tem aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha isso aí. Olha aí, olha. Olha aí. Cava não. Você vai andando, cava não. Mais. Olha, olha, olha. Olha isso aqui. Aqui, olha. Esse aqui é de repúblico. Sabe quantos milhões tem aqui, parado aqui? Aí eu vou ficar calado? Pessoal, o prefeito, os vereadores começam a me mandar. Cleitinho. Está lá, vai lá para nós. Estou aqui, olha. Estou aqui. Estou fazendo a minha função. Olha isso aí. Olha lá, tem mais ali, olha. Agora tem outra ali. Para cá. Vem para cá. Aqui em Janaúba. Aqui, gente. No Norte de Minas. Aqui deve até uns quarenta graus aqui, olha. Olha lá a caixa d'água ali. Tudo ali, olha. Olha lá. Olha ali. Olha ali. Ah, quero falar uma coisa aqui para vocês aqui, viu? O que está aqui foi comprado no ano passado com o governo anterior. Quer dizer, do Bolsonaro. Hoje o governo é do Lula. Ele já está em setembro. Então está na hora de começar a entregar. Isso aqui, gente, não é nem culpa. Eu vou ser bem justo com vocês. Culpa do Bolsonaro, do Lula, não. Isso aqui é a politicagem que faz a vida inteira e não resolve. Olha isso aí para vocês verem aí. Olha a situação aí. Olha isso aqui. Entendeu? Então eu quero deixar bem claro aqui que se você é de direita ou esquerda, o que está aqui é se eu é da direita, é da esquerda, é do pagador de imposto. Isso aqui não tem ideologia, não. Isso que eu estou fazendo aqui é meu trabalho. E eu quero falar. Eu vou rodar o Brasil inteiro. Não é só aqui em Minas Gerais, não. Olha isso aqui, gente. Olha lá. Olha lá. Quer mostrar para vocês aqui? Olha lá. Não cava, não. O que mais tem é caixa d'água. Aí você precisa de uma caixa d'água na sua casa e está aqui. E está aqui. Muitas das vezes também é as prefeituras que ficam atrasadas, sem documentação. Um monte de situação. Eu tenho um projeto meu que eu propus quando era deputado estadual e agora estou propondo agora também no Senado. Que cidade tem um prazo até de seis meses. Para não falar que não deu prazo. Seis meses. Se não tem documentação, passa para outra cidade. O que não pode é ficar ali. Olha lá. Olha lá o estado. Olha ali. Olha ali o estado da caixa d'água. Olha lá. Lembrando, viu, gente. Nós estamos em setembro. Eu fui justo. Eu não vim aqui em janeiro e fevereiro depois que o Lula sumiu, não. Eu estou vindo agora. E antes de falar. Ah, porque é o Lula. Não. Quando eu era deputado, eu vim aqui várias vezes que era o governo Bolsonaro. Desde o respeito. Vocês entenderam? O governo anterior comprou. Agora o governo atual, que é do Lula, tem que entregar. É isso. Agora, independente de Bolsonaro e Lula. Sabe? Não interessa. Quem comprou isso aqui foi vocês. Quem pagou de verdade foi vocês. Não foi nem o Bolsonaro, nem o Lula. Nem eu. Foi vocês que pagou isso aqui, ó. Foi quem é de esquerda, quem é de direita. Eu estou aqui para trabalhar com vocês aqui, ó. Só empregado vocês. Lá no fundo tem mais. Olha lá. Olha lá. Isso é ver o estado. Está isso aqui. Olha o que foi entregar. Olha isso aqui. Olha aqui o estado. Isso não serve mais não. Olha aqui o estado que está. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vai falar, Cleitinho. É só um cano, sou. É só um cano. Não é nada. Se quer dinheiro, é pouco que está aqui. Olha, olha. Isso aqui, gente. Cabo não, viu? Tem mais. Olha aqui, olha. E mais. E mais. Espera aí. Quer ver? Deixa eu ver se está ali. Olha aqui, olha. A poeira, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Poeira. Passando uma pontinha aqui. Falando que tem uma ponta lá em Berigo, lá que caiu. Eu vou aí também, viu? Em Berigo aí, olha. Viu, vai, gente. Estou chegando. Eu já fiz o projeto quando eu era deputado estadual. Estou fazendo agora como senador. Tá? Seguinte. O deputado, o senador indicou lá para a cidade, lá. Tem um prazo de seis meses para a prefeitura adequar, né? Receber. Tudo tiver que receber. Se não adequar, passa para outra cidade. O que não pode é ficar aqui. O que não pode é ficar aqui. Um ano e meio, dois anos. Igual eu já achei que ficou cinco anos parado aqui. Não existe estão só. Está doido? Ah, tem mais lá. Olha lá. Jogado lá para o canto. Vou chegar lá. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. E toma dinheiro público. E toma dinheiro público aqui, olha. E fargo dinheiro público. Entendeu? Aqui, olha. E aí eu te faço uma pergunta. Porque eu estou aqui para representar todo mundo. Eu tenho vergonha na cara. Eu trabalho para todos aqui. Porque eu sei que todos vocês pagam meu salário. E é meu patrão. E você que é o patrão, independente que é de esquerda ou de direita. Olha isso aqui. É dinheiro de vocês. É dinheiro da esquerda ou da direita que está aqui. Então para de bajular político. Indolatar político. Eu político, como todos, tem que ser acobrado. Fiscalizado. Para dar resultado. Olha lá. Vamos lá, tia. Olha isso aqui. Olha lá na frente. Olha para lá. Joga para lá. Olha isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, vinte, quarenta, mais de cem. Mais de cem que está aqui. Olha aí. Mostra aí. Tudo dinheiro é público. Olha aí. Olha o extrator aí. Está vendo? Então para você que mora em outro estado e tem condevastro, manda para mim que eu vou chegar aí também. Deixar bem claro aqui, gente. Ser bem justo. Isso que nem é culpa quando era o Bolsonaro ou o Lula que era presidente, não. Olha o tamanho do país para o presidente olhar isso tudo aqui. Quem tem que olhar isso aqui é nosso. E eu estou aqui para fazer isso, para acabar com essa politicagem. Eu vou para cima. Tamo junto. Tchau. Tchau.